Olá pessoal, continuo aqui na exposição dos animais do Cordeiro em Pernambuco, porém, vim trazer essa imagem para vocês. Olha que coisa linda! Uma planta aquática. Vamos lá de lá de lá. A mamãe não pode passar, olha. Uma área bem bonita mesmo. Tem uma ponte aqui, mas não deixamos passar não e isolar essa área aqui. A mamãe não pode passar, olha. Vamos lá. 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 Mostrando para vocês diversos aquários aqui. A CIDADE NO BRASIL Olha esse peixe aqui. Olha o cabeção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL